Esse é um cápsulo e nós vamos falar sobre as informações da saúde do Lula, que o Palácio do Planalto vem escondendo há algum tempo, inclusive depois da cirurgia, olha que coisa, para evitar a imagem de fragilidade. Não, não é para evitar a imagem de fragilidade, não que a brasileira adora um coitadinho, o problema aqui é outro, mas vamos entender o que a Folha de São Paulo está dizendo aqui, será que o Lula está ruim, está batendo as botas? Ele está, mas não é tão rápido assim, eu vou explicar. Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário, Sijelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, saiu aqui uma coluna aqui na Folha de São Paulo, do Renato Machado e da Mariana Holanda, em que eles alertam para uma série de coisas que foram escondidas dos jornalistas desde a época da campanha. Porque, por exemplo, essa cirurgia que o Lula está fazendo agora, que ele fez agora e está em período de recuperação, ele já precisava ter feito ela muito antes até da campanha. Ele já estava sentindo dores e coisa e tal. E esse tipo de problema, quando é o problema que ele tem, de falta de cartilagem e coisa e tal, isso só piora com o tempo. Se você não faz a cirurgia, a situação vai piorando, piorando, piorando. E eles optaram por não fazer na época da campanha, porque temiam transparecer uma imagem de fragilidade. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Eu sei que lá nos Estados Unidos, por exemplo, isso é uma preocupação muito grande dos candidatos. Eles não querem parecer fracos, não querem parecer doentes. O candidato indo para um hospital e coisa e tal, dá a impressão de que ele está doente, que ele é uma pessoa fraca e coisa e tal. E daí eles gostam de não mostrar esse lado dos candidatos lá nos Estados Unidos. Mas a cultura lá é diferente da cultura do brasileiro. O brasileiro adora um coitadinho. Ai, tadinho dele, está lá no hospital, olha só, vestiu aquela roupinha do hospital. Eu tenho minhas dúvidas se teria um impacto no tom negativo aqui com relação às eleições. Porque o que eles falam aqui basicamente é isso, que a equipe do Lula escondeu da imprensa a gravidade do problema que ele tinha no quadril durante muito tempo. Mas eu quero chamar a atenção para vocês agora é por que o Folha de São Paulo está espantada com isso. Porque fizeram uma coluna falando isso. Porque, bom, sim, não é uma coisa tão séria assim. Por que são preocupados aqui? O que eu acho que eles estão querendo dizer aqui de forma subliminar é que esses jornalistas devem ter encontrado com o Lula e viram que a situação dele está muito pior do que eles imaginavam. Ou seja, o Lula está mesmo batendo as botas. Eu espero, sinceramente, que isso aconteça bastante rápido. Infelizmente, sabe como é que é? Vaso ruim não quebra, né? Merda flutua, né? Essas coisas ruins aí é difícil de dar fim nesses negócios, né? Então, eu não acredito que o Lula vá morrer agora e coisa e tal. Mas eu tenho a impressão de que eles estão preocupados com isso. Então, eles falaram aqui em várias situações. Por exemplo, quando ele adiou a viagem para a China por conta de um princípio de pneumonia. Não quis falar para ninguém, né? Arrumou um monte de desculpa e coisa e tal. Era um princípio de pneumonia, que na idade dele é uma coisa séria. Não é uma doença... Não é para ser tomada de forma leviana, né? E depois, a questão do procedimento simples na pálpebra. É, meu amigo, isso daí. Procedimento estético, né? Que, segundo eles, não foi revelado para ninguém. Só na última hora que eles avisaram a todo mundo e coisa e tal. O que eles estão querendo dizer aqui é que a equipe que está em torno do Lula lá, que eu não sei, mas eu acredito que tenha muito pé ou a mão da Janja, tem evitado mostrar o Lula como uma figura frágil, né? E aí que está o problema que eu falo para vocês. Eu não acho que isso seja por questão eleitoral, né? Porque isso prejudicaria o Lula numa eleição. De novo, o brasileiro não tem esse problema que o americano tem de ver a pessoa doente como uma pessoa fraca e coisa e tal. O brasileiro adora isso. Ih, rapaz, é um coitadismo aqui no Brasil que é impressionante. Então, não é esse o problema. O problema é que ele deve estar muito pior do que eles estão querendo falar, entendeu? E por isso que eles ficam com esse cuidado todo de falar não, porque não pode falar, não pode mostrar o Lula muito frágil, porque se realmente mostrar a situação do cara, ele está podre, né? Que na alma ele está, né? O cara roubou o povo brasileiro, destruiu a vida de milhões de pessoas aqui no Brasil com a roubalheira dele lá na Petrobras, com os absurdos que ele fez na época do mensalão, do petrolão e coisa e tal. E ainda teve a cara de pau de mentir para todo mundo, dizendo que voltava e não sei o que lá, pelo bem do Brasil, bem do Brasil, caramba, que ele queria fazer a vingança dele, né? Punir as pessoas que colocaram ele na cadeia e dar dinheiro para o pessoal que é amiguinho dele aqui e coisa e tal. Então, o que ele queria era isso, todo mundo sabe dessa história. Agora, a questão toda é essa. O que será que está de tão assustador assim que o pessoal está olhando aqui? Porque se você ler a reportagem aqui, não fala de nada. Não quer parecer velho, não sei o que lá, coisa e tal. Ô, Lula, quando você abre a boca, você parece velho, meu amigo. Você só fala besteira do século passado, coisa que ninguém mais leva a sério, não tem mais nenhuma lógica isso daí, né? O ponto aqui é esse. Será que eles estão escondendo alguma coisa? Será que essa matéria aqui é justamente uma coisa tipo assim, ó, presta atenção, o Lula está mal, hein? Porque eles não falam isso, tá? Ele tem o título aqui na frente, o título dá a entender que estão escondendo imagens de saúde dele, mas, na verdade, não tem nada que diga aqui que ele esteja particularmente ruim. Só que as coisas só foram liberadas para a imprensa mais adiante. Não, me suspeita isso. O Renato Machado é lulista fanático, né? A Mariana Holanda eu não conheço. Então, deve ter tido contato com o Lula, né? O Lula está recuperando lá no Palácio da Alvorada e nessas alturas viram que a situação... Essas coisas boas, o negócio está ruim lá, né? Enfim, vamos torcer, continuamos na torcida, né? Torcida é aquele negócio, esperança é a última que morre, meu amigo. A gente, um dia, um dia isso vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.